E aí, pai? Tá bem? Tô na busca aí do humorista, né? E surgiu a pergunta de humorista mulher, não tem? Por quê? Pô, tem quantos brasileiros tem? 100 milhões de brasileiros. Não tem um humorista mulher? Tem 60 milhões de mulheres? Quantas mulheres que eu mais adiante existem? E aí, por que você acha que tem essa falta? Acho que a mulher tem que se botar mais pra baixo, pô. A mulher não vai falar que não pega cara. Eu falo que não pega ninguém, que é a verdade, pô. Sério, mas deixa eu ver o shape, dá pra sacar aí? Pô, dá pra não pegar o dão, leva, leva. Caralho, pai. Ué, tu já viu meu chãozinho aqui? Já dá pra ver pela perna, pai. Deixa eu ver. Dá pra ver aqui, ó. Não, pai, saca a camisa aí. Caralho, pai, saca a camisa aí. Tem que tirar uma, porque tá três. Pô, deixa eu tirar uma só, mano. E aí, só vamos nordestino aí, pô. Devagar, pô, devagar. Nordestino também é? Claro, pô. Isso aqui é humorista aí, vai me ajudar a achar uma... Só tem baiano engraçado nesse país, pô. Você também é humorista? E aí, pai, tu parece o cara do personagem, o Shinobi, mano. Tem o cabelinho do Shinobi. É, eu tenho um personagem que é idêntico. Shinobi, Raiden, Flash. Quem? Caralho, é a cara do... O principal do Shrek. Tipo isso, pai, mas a questão é, saca aí, pô. Só falta o Maxi lá quadrado. Tanta blusa você veio, pô. Pô, tem que botar 30, filma caralho, eu sou do Nordeste, pô. Saca aí, pô. Que local do Nordeste, hein? Maceió, sabe onde é Maceió? Poxa, pertinho, do Sergipe. Tá, não, tá, né? Sergipe. Eu já fui muito, pô. Sergipe, a merda, vou logo avisando. Nada disso. A praia que ninguém vai. Ninguém vai naquela praia. Quantas vezes você já foi na praia? Poxa, você quer falar da praia, né? Mas, assim, a rola mais bonita do Brasil é a do Sergipe. Tanta camisa é essa, pô? Qual foi a última vez que alguém pediu passar calcheio? Porra, duas semanas, pô. Sacaram o shape? Mas não foi pra sacar o shape, é porque a mina quis tirar tudo. Sério mesmo? Poxa, claro, pô. Vai botar no projetinho mais pra burro aqui. Vamos começar, pô. Vamos começar, tem que mostrar devagar, pô. Saca aí, por exemplo. Tu tem que falar quanto tempo eu vou ficar marado, pô. Aqui, ó. Eita, cansa. Primeiro você tem que pegar o bronze, hein? Primeiro pra esse... Vamos ver que eu não vou na praia. Pra tu ver que eu não vou na praia. Qual foi o último mês que eu... Tenha... Porra, faz a conta aí, gente. Tu que é bom. Porra, mano. Eu sou bom, mas é foda, né? A gente mora junto, pô. A amizade... Ele faz na minha cama, pô. Só tem uma cama de casal na casa. Tem que compartilhar o quarto. O meu quarto tem duas camas de... Pô, aí, Ju, acorda aí, mano. Vai pro outro quarto, é foda, caralho, velho. Três horas da manhã. Duas semaninhas, duas semaninhas. Tem quantos anos, pô? 26, 26. E tu, pô? 20. Você faz um tempinho aqui, não? Pô, pior que tem. Pior que tem. Pior que tem. Eu conheço, pô. Eu conheço, pô. Dá na cara, bro. As espinhas que você tá tentando limpar. Você usa produto de espinha, não usa? Já usei, mano. Tá usando. Tá usando muito. Aqui, ó. Muito louco o tempo. A prova é disso, fiquei careca. Não, choveu aí as costas, pô. Não vi direito seu shape. As costas também, tem que virar tudo. Tem que ter uma avaliação do shape, né? Caraca, mano. O forte é a perna. O forte é... Mano, como é que ele é nordestino, não tem... É todo branco, nem é bronzeado. Você não pega só, não é... Tu pega bronze aqui em São Paulo, pô? Não, aqui eu ainda pego um bronze. Mas lá, eu vim preta. Mas a questão é, pô, senta aí. Então faz ideia. Senta, senta. Pode botar o bacana, que eu tô com fuga, caralho. Eu quero... A mansão maromba, igual eu te falei. O que é a mansão maromba? É potencializador de pessoas que têm talento. Pode crer. E pra isso chegar lá, a gente vai te colocar em todas as situações possíveis, pai. Desde fazer um stand-up pra gente, analisar o peito da menina que quer colocar silicone. Ah, isso aí eu vou falar. Eu tô especialista em silicone, vou te falar. Por quê? Já ajudei duas amigas a escolher. Sério, irmão? Escolheu, velho. Escolhi bem. Escolhi bem, pô. Eu sei agora as medidas, pô. 350, 250, 240. Ah, se você sabe a menina, então eu tenho quanto aqui? Pô, tu tem... Cara, eu vou falar bem agora, tu vai ver. Tu tem 340, pô. Fui bem, fui bem. Não. Cara, tu não foi de onde? Não, mas peraí, peraí. Eu tenho um ponto também. Tem que saber. Ei, pai. Peraí, qual dedo você cutuca no alívio? Isso aqui, pô. Só com o dedinho, pai. Não, mas peraí. Eu tenho que fazer umas perguntas primeiro, pô. Tem que saber se tu tinha muito antes, pô. Tu era bem antes. Não tem... É médio. Não muito. E por que você colocou o silicone no meu, mãe? Tá estética, né? Tá aqui. Médio. Não pode melhorar. Pô, médio, então foi menos que 300, pô. Tinha menos. Então foi bem menos que 300. Tu botou uns 220. Não, mas é mais do que trazer. Aí tu é maluquinho também, pô. Tu perdeu a mão. Não, foda que esse peito é a cara do divórcio, pô. Pior que é. Olha, pô. Cadê o dedo cura o olho, pô? O fura o dedo. Ué, tem que... É, aqui. De lado. É, claro. Aqui, ó. Tá muito... O bom médico, bom médico. Fala lá. E aí, pô? O médico é bom, mas tu perdeu a mão. Mas acho que no frio fica um pouco mais apontando, não? A camisa cobre bem, pô. Mas resumo, pô. Quanto tem ali? Resumo. Mais do que... Cara, se tu botou 360, tu perdeu muito a mão. Mais do que a primeira palco de pinte aí que você falou. Tem mais do que 340. Você falou 340. Cara, tu botou 380. Colocou muito, né? Então não tinha peito. Era pra dentro, né? Não, pô. Eu tinha... Se eu te... Não, se eu te... Ué, mas moldou... Mas moldou o teu resto, pô. Não sei te mostrar, mas eu tinha peito. Mas é o seguinte. Vamos voltar ao assunto aqui. Já que você não conseguiu desenrolar. Porra, ela perdeu a mão também, pô. A questão é, pai. Eu tô na busca de humoristas, né? Pra gente fazer um projeto aí na Somaromba, que é ajudar humoristas aí. Eu percebi que você tem 4 mil seguidores, pai. O que você acha que falta pra potencializar a sua rede social? A resposta tá na Somaromba. Já vou mais rápido. Correto. Falou bem lá. E como é que eu acho humoristas com potencial que só faltam pegar na mão e falar, ó, vem, mostra. Vou te falar. A maioria dos comediantes é tudo depressivo. Será não? Já tem um ponto aí. Você já foi depressivo? Já, claro, pô. Se não, eu não fazia comédia. Todo mundo é... Não pega ninguém. O que mais? Tem depressãozinha. Quer se matar um pouquinho. Só não consegue, pô. A gente já tentou. Deixa eu ver o que mais. Pô, só basta tu ir no show e ver uma galera. No show não tem só quero ver o que mais, né? Aí já errou. Você seria cobrado por você mesmo, porque, pô, eu gaguejei. É, claro. Não dá pra gaguejar no show. A galera joga fora. Um show dura com o tempo. O que eu tenho feito agora? Não, um show é um show isso. Dura com o tempo. O meu show... Geralmente eu faço show de elenco. Mas eu, mais uma galera. Tipo assim, eu faço 20, 25 minutos. Por aí. Top pra caralho. Qual é o melhor humorista hoje que você acha? Melhor? Desenrolado. Que é o brabo mesmo. O puro. Mureu Cout. Esse é o brabo. É o puro? É o brabo. Não tá pra vir na mansão, não? Dia 15 ele tá aí, não. Ele faz de noite ou não? Já, já. Ele faz de noite. Ele é o papagaio do Danilo, né? Caraca. E como é que ele foi achado? O Danilo já achou ele? É, eu acho que ele começou na malhação, pô. Tá vendo aí? Caraca. Malhação, pai. Foi cancelado na malhação. Cancelado no primeiro dia. No primeiro dia. Fez piadinha. Foi seu Zé Graça no Twitter. Aí já cancelaram ele. A Globo tomou conta do Twitter dele. Sério? Porque ele foi... Ele já foi... Ele fez uma piadinha, porque deu um apagão no Rio. Não, no Brasil todo. É, foi isso. E tipo assim, ele tava no Rio, no outro dia ia estrear a malhação. E ele foi apagado da série? Não, ele ia entrar no outro dia, o primeiro episódio de malhação. Só que todo mundo já sabia, né? Já tinha saído na TV, não sei o que, saia de fofoca. Aí ele tweetou que, pô, se alguém quer estuprar agora, é o momento. Que deu o apagão. Botou essa no Twitter. Aí a Sônia Abrão foi lá, pegou o tweetzinho e disse, ó aqui o exemplo da galera da malhação. Meteu o tweetzinho dele pro Brasil todo. Aí a dor... Foi cancelado na época. Que ano foi isso? Acho que 2011, né? Ah, existe malhação ainda? Tem, pô. Eu acho que a última que eu ouvi falar foi o quê? E de? A malhação e de, pô. Eu queria ser uma tornação. Você acha que eu tenho cara de... Você acha? Tem muito cara de professor, pô. Não, professor não. Professor de escolado, pô. Aquele atleta da banja, da escola? Ah, é o que fica ali na porta, esse cara. Que chega pra buscar... Mas a questão é, pai, você vai me ajudar a achar humoristas aí, não? Eu vou, eu acho que dá. E hoje você tá trabalhando como, atualmente? Eu trabalho fazendo show e eu sou roteirista. Roteirista? Roteirista. Eu quero escrever as piadinhas da galera. É o que a gente tá precisando ainda. A gente tá elaborando um roteiro pro Cremozinho. Será que você consegue elaborar um pra ele, pô? Com certeza, pô. É só conversar com ele que sai. Tu é amigo vídeo, qual é? Eu também trabalho de roteirista. Não, aí era a hora que você falou. Também sou vídeo. É isso, pai. Tu é roteirista dele? Não, não. A gente só ajuda também. Vocês só ajudam, né? Também, né? Também. Pô, pô, caralho. Então, estamos na busca do Maurício e você vai me ajudar, pô. Vou achar, vou achar. E aí? O que que tu acha? Faz ela rir, então, pô. Isso é bom. Cara, eu vou te contar uma piada boa agora. Ah? Tu vai rir? Depende, né? Se for boa. Já tá rindo, pô. Eu sou bom, eu sou bom. Eu entrei na mente dela. Acabei de destruir a tua mente. Vamos ver. É. Fui na... Mãe, tá rindo. Eu sou engraçado demais. O cabeludo já tá rindo. Pai, eu tenho uma dúvida. Qual foi a última vez que você... Xavecou a mina, pai? Xaveque a mina? É. Ah, xavecar ou xaveco todo dia. Não, pessoalmente aqui no... Pessoalmente? Pessoalmente, pai. Pessoalmente, porra. Faz tempo. Consegue trocar ideia com ele aí, Raíssa? Pô. Desenrola aí. Não vai, não vai. A terra não tremei. Vai, pai. Desenrola as palavras aí, brother. Não, não. Fala um negócio carioca aí. Sou muito bom, fala. Não, não. Desenrola, pai. Não, não. Sem managem. Ai, lindo. A minha noite e 14 é o melhor horário, velho. Vai, pai. Desenrola alguma coisa. Não, não. Sou muito bom. Vai, porra. É a cara da... Não, oi pra ela, porra. É uma boa noite, mano. O Berlio Verde vai fazer melhor que eu. Não, eu quero tu, pai. Bom dia. Não sou bom. Não sou bom, não sou bom. O que impressiona é... Não vai render, não vai render. Já tá rendendo. Vai lá, gente. Não vai render. Ah, e no meu papo não é bom. É só o tamanho da manjeba ainda, que é bom. Qual foi a última vez que uma menina sentiu o cheiro do seu perfume, pai? Porra, não fala de perfume não. Que, porra, comprei perfume novo. Vim no Uber aqui, pessoal, me esculachou o perfume. Vê ali, Raí, que perfume é isso? Dá, dá um cheirinho. Você vai tirar a punheira? É. Sério? É, agora tô. Chega perto aí, pô. Só quem sentiu foi ele. Ele falou, ô, tá bom, mano. Tá bom, é amigo da onça esse aí, cara. Tá, deixa eu ver então. Eu sou sincera, viu? Eita, pai, vai matar o cara. Tá ruim não? Não, não tá tão ruim. Tá ruim não, pô. Não tá tão ruim. Tem guiores já. Tem guiores? Não tô sentindo totalmente o cheiro do perfume, mas que já misturou com o suolzinho aí. Aí tá. Ah, ele pegou o cczinho, pegou o cczinho. Não, não, não. Só o suol, só o suol. Mas tá. Suozinho. Tá aí, pô. Você rolou, pô. Fala um... Tu não deu um boa noite. O artista é ele, pô. Tu é nóis do cara. Não, o vídeo é eu, o artista é ele. Agora tu é nóis do cara. Tu não deu uma boa noite pra ninguém hoje. Eu dei boa noite pra todo mundo, cara. Mas tu deu boa noite pra ela? Não, é que ela não tava aqui. Não, dá boa noite agora, pô. Pô, boa noite, cara. Boa noite. Você vem sair pra quê? Tem que dizer um... É, tu é bem ruim no chaveco. Sou ruim, sou ruim. Eu assumo. Manda a sua, garota. É, é. Manda a sua. O meu chaveco é, pô. Não, você é brava, você. Não, vamos ver. Onde tu mora... Há quanto tempo tu mora? Porra, chega assim. Chega na minha assim. Eu já tava conversando com ela. Já foi. Pô, hein. Eu já vi o silicone na minha. Tu acha que eu vou ficar com o papinho assim? Pior que o outro. Saiu de ar, mas tem quanto tempo? Dois meses. Ah, e tu tá... Tu tá sendo chato também, pô. Tu tá falando grossão. Dois meses. Nesse instante tu tava mó legal rindo. Ha, ha, ha. Pai, tu espera almoçar. Dois meses, pô. Dois meses. Pô, fala mais. A vida não é morango não, mano. Ela tá ferida até lá. Então, galera, esse é o quadro na busca dos humoristas do Brasil pra gente fazer um trabalho. Você vê potencial na mão do seu marão? Você que é de fora, pai. Tem nada a ver com o fitness? Não tem nada a ver com o YouTube? Teoricamente, né? Tá por trás ali da televisão agora. Tá atrás do Meireles agora. O que você achou da Moçã Maromba? Você já ouviu falar dela, pai? Você acha que... Cara, eu acho que... Quando tu postou... Vou dar exemplo. Quando tu postou... Tava procurando no Comediante, eu acho que umas 30 pessoas me mandou isso. A roda de amigo, todo mundo conhece. Acho que não tem uma pessoa que não conheça a Moçã Maromba hoje que vive na internet. Quero fazer uma pergunta pra ele. E você tá com poucos seguidores no Insta, né? É, 4 mil, por aí. Mas por que você não fez um trabalho no Insta, não começou a divulgar? Eu ai. Tem pouco tempo o Instagram? É porque eu só... A minha cara, o que eu faço é só stand-up. Tá ligado? Então, tipo assim, eu só posto vídeo stand-up. No canal você tem canal do YouTube? Tem, tem um canal. Tem um vídeo e meia outras coisas. Por que você acha que o Whindersson não tem 50 milhões de seguidores? Cara, eu acho que ele é uma pessoa muito focada. E ele é... Cara, eu acho que ele é uma pessoa diferente. Eu já fui no show dele, já conheci com ele algumas vezes. O show dele é maravilhoso. E tem alguém que faz a parada pra ele por trás ali, alguma coisa? O dele, eu sei que tem... Ele escreve com o amigo dele. Mas a maioria é a cara dele mesmo, assim. Então, eu senti que o show dele é... Ele é uma cara bem... Mas mesmo assim tem um escrito por trás. Claro, sempre tem. Sempre tem uma pessoa por trás. Então, ele já sabe que em minuto 1 vai ter uma piada, em minuto 2 tem outra piada, em minuto 3... É, em segundos e tal. Ele sabe os textos que ele vai falar. É um projeto, né? É um projeto como um filme. O cara faz um filme no teatro. Teoricamente, um show 50 vezes até gravar. Isso, teoricamente, o humorista tem que trabalhar pra caramba. Trabalha pra caralho. Cadê o Climozinho? Chama ele lá. Tá onde? Tá em cima? Então é isso, galera. Na busca dos humoristas, vai ter um vídeo no canal do Mansão Marombe. É nóis.